Hallo, hallo, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui. Então vamos lá, gente. O nosso tema de hoje é Wortschatz. Wortschatz significa vocabulário, e a gente vai falar de vocabulário relacionado à escola. Por isso, o nosso tema é die Schulzachen. Sachen são coisas, tá? Sachen, coisas. E esse início da palavra Schulz significa escola, vem de Schule, que é escola. Então, as coisas da escola. A gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que a gente usa na escola. Vamos lá. A primeira delas, o caderno. Como é que eu falo caderno em alemão? É uma palavra neutra, né? Em alemão a gente tem masculino, feminino e neutro. Palavras masculinas têm o artigo der, femininas têm o artigo die, e neutras têm o artigo das. Para o português a gente sempre pode traduzir como o ou a, né? Vai depender do caso. Porque o que é masculino em alemão, nem sempre é masculino em português, né? E vice-versa. Heft é uma palavra neutra. E o artigo é das, das heft, que significa o caderno. O plural é feito com e no final. Todas as palavras no plural têm artigo die. Die pode significar os, os ou as em português. Então, nesse caso aqui significa os. E a gente coloca esse e no final, fica die hefte, os cadernos. Por exemplo, é uma frase. Ich habe mein Heft zu Hause vergessen. Ich, eu. Habe com vergessen lá no final é o passado verbo vergessen, que é esquecer. Se eu coloco habe no meio da frase, eu vergessen lá no final, eu estou fazendo passado. Então, eu esqueci. Mein Heft é meu caderno. E zu Hause é em casa, tá? Essa expressão fixa é zu Hause. Explicando essas frases aqui, gente, o objetivo é que você não é que você entenda tudo que eu expliquei, né? Às vezes você nunca viu o verbo vergessen, habe vergessen, esse passado. Nunca viu isso, não sabe o que eu estou falando. Não se preocupe com isso. Foque em aprender essas palavras novas e assimilar aquilo que você já consegue entender. Porque essa aula aqui é feita para pessoas de todos os níveis, né? Então, vai ter um pouquinho de cada coisa. O livro, também é uma palavra neutra, das, vai ficar das Buch. Das Buch é o livro. O plural é die Bücher. Muita atenção que se U com dois pontinhos em cima, eu falo com boca de U falando I. Bü, bü. E o ER no final eu falo como se fosse um A, por isso que fica die Bücher. Die Bücher, os livros. Então, eu posso fazer a seguinte frase. Brauchen wir heute das Buch? Brauchen é precisar e wir é nós. Quando é uma pergunta, o verbo vem antes do sujeito. Por isso que aqui estaria certo dizer precisamos nós, né? Mas é nós precisamos. Só que em alemão eu sempre coloco o verbo antes do sujeito quando estou fazendo a pergunta. Brauchen wir, precisamos nós. Heute, hoje, das Buch, o livro. Nós precisamos hoje do livro? Essa aí, a frase. O dicionário vai ser das Wörter Buch. Aqui na palavra dicionário, a gente tem a palavra Buch, que a gente já conhece, que é livro. E Wörter significa palavras, é o livro das palavras. Das Wörter Buch é o livro das palavras, é o dicionário. Atenção para a pronúncia dessa primeira parte, Wörter. O O com o trema, a gente vai falar fazendo boca de O e falando E. Então, fica Wör e o E-R no final, tem ação de A, Wörter. Mas, Ludi, não está no final. Porque depois tem Buch, mas está no final dessa palavra. Wörter Buch é formado, né? Dicionário é formado por duas palavras menores. Wörter, palavras, e Buch, livro. Então, Wörter Buch, apesar de Wörter não estar no final da palavra que ele está inserido, Se a gente fosse separar, né? Estaria, por isso esse E-R vai se manter com essa mesma pronúncia original. Wörter Buch, o livro de palavras, o dicionário. Plural, die Wörter Bucher. Die Wörter Bucher. Numa frase, wer hat ein Wörter Buch? Wer é quem? Hat er, tem. Quem tem ein Wörter Bucher, um dicionário? O lápis é uma palavra masculina. Eu vou dizer, der, artigo der, porque é masculina. Blei, stift. Blei, stift. Blei, stift. Der Blei, stift é o lápis. O plural, die Blei, stifte. Eu vou pôr um E no final. Está percebendo que em alemão, para fazer o plural, não é só colocar um S igual em português, né? Karta, cartas, faca, facas, nada disso, né? Em alemão, cada plural vai ter uma letrinha diferente no final. Blei, stifte, os lápis. Eu posso dizer, Peter hat einen neuen Blei, stift. Peter, o Peter, hat, tem, einen, um, neuen, novo, Blei, stift, lápis. Peter tem um novo lápis, tem um lápis novo. A caneta, eu vou dizer, der Kugelschreiber. Também é uma palavra masculina, der, der Kugelschreiber. Schreiber é o escrevedor, algo que escreve. E kugel é uma bola, né? É uma esfera, tá? A gente fala em português, né? Careta esferográfica, porque, como a bique, por exemplo, né? Que tem aquela bolinha na ponta dela. Então, isso aqui é uma Kugelschreiber. O plural é igualzinho, singular, só muda o artigo. As canetas vão ser de, artigo de, Kugelschreiber. Então, eu posso fazer a seguinte frase. Darf man mit dem Kugelschreiber schreiber? Darf man. Darf é ter permissão. E man é se. Então, tem-se permissão. Tem-se permissão. Então, a gente pode até traduzir como pode-se, mas é no sentido de ter permissão, porque pode significa muitas coisas, né? Em português. Pode ser a possibilidade, a capacidade. Então, darf man é tem-se permissão. E como a gente tem dois verbos, o segundo verbo em alemão está sempre na última posição. Todas as vezes que eu tiver dois verbos em alemão, o segundo verbo vai estar lá na última posição. Aqui é schreiben. A última coisa da frase, que é escrever. Então, tem-se permissão de escrever mit, com dem Kugelschreiber, com a caneta? Então, tem-se permissão de escrever com a caneta? Pode-se escrever com a caneta? E a borracha? A borracha também é uma palavra masculina, der, e vai ser radia, gumi. Der, radia, gumi, né? A borracha. Aqui, sim, a gente vai ter um plural com S. Die radia gumi, com S, são as borrachas. Por exemplo, numa frase, Thomas, kann ich mir den radia gumi ausleien? Thomas, falando com o Thomas, né? Thomas, kann ich. O kann é posso. E o ich é eu, né? Então, eu posso. Se eu tenho dois verbos na frase, o segundo verbo está lá no final, nós já aprendemos isso. Ausleien. Significa pegar emprestado, tá? Ausleien. É um verbozinho que significa pegar emprestado. E o mia é pra mim. Então, eu posso pegar emprestado pra mim, né? Den radia gumi, a borracha? Posso pegar emprestado a borracha? Essa é a ideia. O marcador de texto, também me chama a palavra masculina, der. E eu vou dizer text, marca. Text, marca. Marca é marcador. Text é texto, né? Então, o pai da letra é marcador de texto. O plural é igualzinho singular, text, marca. Só muda o artigo de. De text marca os marcadores de texto. Posso dizer, der text marca hat eine schöne Farbe. O marcador de texto hat den. Eine schöne Farbe. É uma linda cor. Uma cor bonita, tá? Farbe é cor. E por último, e não menos importante, teremos o apontador. O apontador vai ser der, também uma palavra masculina. An, spitzer. Nós vamos falar primeiro o a, n, an. Depois o s. Antes do p, vai ter som de sh. Spitzer. O r, no final, a gente já sabe ter som de a, né? Então, der, an, spitzer. O apontador. O plural, só mudar o artigo de. Então, die, an, spitzer, os apontadores. Você percebe que as palavras terminadas em ER aqui, o plural delas e o singular é o mesmo, só muda o artigo. Não é uma coincidência. A maioria das palavras terminadas em ER tem o singular e o plural igual, mudando só o artigo. Aqui a gente tinha der Google Schreiber, der Text Marker, e agora der, an, spitzer. E a gente pode dizer, mein, an, spitzer, ist kaputt. Mein, an, spitzer, meu apontador, ist kaputt, está estragado. E assim, você aprendeu um montão de vocabulário relacionado a Schurzachen, coisas de escola. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. A gente se ouve. Tchüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E, além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tchüss! Tchüss! Tchüss!